O objetivo do evento é promover o intercâmbio entre profissionais e influenciadores digitais de Teresina. O evento teve abertura na sede do Sebrae. O Sebrae tem um projeto de atendimento do setor de beleza. Desde 2018 que a gente vem fazendo ações para qualificar esse setor. Um setor que teve muitas transformações, principalmente por conta de legislação. Criou-se uma figura do Salão Parceiro na parceria com os microempreendedores individuais. E esse setor é um setor muito ativo hoje nas mídias sociais. A transformação digital é muito presente no segmento de beleza. Daí essa integração com os influenciadores digitais que hoje representam um setor realmente interessante de divulgação, de fidelização, de merchandising, de produtos. E a proposta é justamente a gente fazer essa integração para que a gente possa não só integrar as empresas de salão de beleza com os influenciadores, mas a gente também criar um padrão de divulgação, de relacionamento entre esses dois setores. Nomes como Beatriz Menezes, Gabriela Fortes, Sana Moraes e Raquel Menezes destacaram a importância de divulgar e gerar engajamento para os empreendimentos da beleza. Eu acho muito bacana que o Sebrae e várias outras empresas estão trazendo a importância do influenciador. Hoje a gente é uma venda direta e indireta para o consumidor. A gente consegue mostrar um pouco da vida da gente e da necessidade deles. Então, assim, é uma oportunidade para a gente conhecer as curiosidades deles e deles conhecerem o nosso trabalho também. É incrível falar do meu dia a dia, falar da minha experiência como empresária também, trocar experiência. Com certeza, maravilhoso. É sempre muito promissor os eventos que o Sebrae trazem, são diferenciadores importantes, tanto para os empresários, quanto para a gente como influenciador. Assim, a gente pode mostrar mais um pouco de como funciona o nosso trabalho dentro das empresas, como que funcionam essas parcerias. E mostrar que hoje, o tanto que as redes sociais são importantes para a divulgação, marketing, desse trabalho tão bacana que eles fazem. O mercado da beleza hoje é um dos que mais cresce no mundo, o mercado cosmético, o mercado de maquiagem. Então, assim, as pessoas estão mais atentas, sim. E o mais legal é que o mercado da beleza é muito eclético. Então, assim, tem para quem gosta de uma coisa mais natural, tem para quem quer ser mais natural, para quem tem cabelo alisado, para quem tem cabelo crespo, para quem gosta de muita make, de pouca make. Então, assim, é um mercado muito eclético e que está em plena ascensão. Além do troca de experiências das digitais terezinenses, o evento contou com palestras de grandes nomes da indústria da beleza nacional, como a criadora do Avante Beleza, Gleice Persil, que abriu os trabalhos com a palestra Atendimento 4.0. Eu falo de quatro pilares. Pessoas, processos, experiências e tecnologia. Não só a tecnologia, rede social, as mídias sociais, que todos estão tendo que aprender, desenvolver essas competências, mas também aquelas de automação, automação de marketing, de listas de contatos, um processo ativo de comunicação com clientes de salões de beleza, não só o processo passivo, que é comum há muitos anos nas recepções dos salões. É base do método recepção 4.0, que é extremamente inovador para o mercado de beleza. O futuro do salão de beleza já começou.